E aí galera, vamos fazer Packing Open em busca de Icon, é, os Icon Moment do Manchester United Então vem comigo e vamos fazer, é, esses Packing Open, quer dizer, esse Packing Open, então vamos lá Fala moçada, beleza? E aí como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera, também com o PAD 2020 Mobile e hoje a gente vai fazer Packing Open É, e eu tô com o meu irmão aqui, pra repetir aquele vídeo que a gente conseguiu, Skuller É, a gente vai tentar tirar, é, quer dizer, um jogador parecido, garoto No último vídeo, ele tirou o Skuller, então, será que vai conseguir de novo? Eu vou tirar logo uma preta de cara, aí eu ganho o desafio, tiro quem é o melhor aí? É, Robson Robson A gente vai tentar tirar Robson, por que que eu tô querendo rodar aqui no Manchester United? Porque tem um MLG muito top, que é o Robson E, mano, eu quero tirar ele pro meu time, por que se eu conseguir, meu meio campo vai ficar muito bom Por que eu boto o escudo do Manchester United, fica tanto Skuller com 98 de over E esse MLG aqui, ó, Robson com 97 Vai ficar muito top, velho, então, vamos lá, vamos tentar ver se a gente contrata o Robson, quer dizer Vamos lá, né, vamos ver se a gente tirar o game Vou gastar 8 tentativas, é, acho que 8 tentativas dá pra... Tem uma boa tentativa... Mano, é, tentativa pra caramba, hein Vamos lá, vamos atrás dele Vamos voltar aqui E como que vai funcionar? Tenho aqui 4 Gold e 4 Silver Eu, mas meu irmão aqui, vamos ver quem tenta tirar o over maior O jogador com o over maior ganha o desafio e tem direito de rodar todas as vezes aqui no Manchester United Então, se eu ganhar o desafio, eu rodo 8 vezes Se ele ganhar o desafio, ele roda 8 tentativas aqui no Manchester United Então, vamos começar Primeiramente, eu ou tu começando? Tu? Ah, então tá bom Vou começar aqui, vou rodar 2 Gold Quer dizer, 2 Silver primeiro Depois ele roda os 2 Silver dele Então, vamos nessa No desafio passado, ele ganhou Cara, eu quero muito ganhar agora, hein Ah, ficar sabendo o over que eu preciso pra ganhar Ah, tá bom Ixi Ó, quer dizer que é um jogador do... Uma bola prata, cara Quem merece? Quem é isso? É... O time da... Não 75 Meu filho, ninguém merece É brasileiro Outra tentativa Contratar Agora vai vir com a bola preta Quer ver? Foi pra onde? Espanha Espanha Ó, eu não... Bola prata Mandeu de 79 76 É, foi melhor Olha lá Já aumentou o overall Tem 2 tentativas Depois a gente vai lá pros Gold Quem tirar o Over maior Aqui você tirar um Gold e ganha É, mas eu vou tirar o Gold lá na... Lá eu vou tirar a Preta Eu acho que não vai vir Hein? Ah... Ah... Mas se vier é um 76, 7 76 Já empatei Já empatei Se empatar, a gente divide 4 pra cada um Mas eu acho muito difícil empatar Suárez Não Suárez? Daqui a pouco eu não sabia que... Não sabia que... O Celtic, né? 76 76 Nossa, 76 Ganhou não É justo, hein? Tu tirou 75, 76 Eu tirei 2, 76 Oxe Mas é que tirar o Over maior Então, agora a gente vai pros Gold Lembrando que... Tem 2 chances pra cada um Então, vamos nessa Vamos aqui, ó Vou rodar uma vez Grátis Contratar Mano, manda uma bola preta aí Faz tempo que eu tirei bola preta aqui No Gold Espanha Já tô até vendo Bola Gold Eu tava já ia dizer Tô até vendo que eu vou tirar uma bola preta Essa fera em... É do Atlético de Madrid Não, eu sabia que era do Atlético de Madrid Só não sabia quem era 81 de Over Então, agora roda 2 chances Eu vou deixar a minha por último É... Olha lá Se tirar o preto aqui, já era Ganhei Ah, é? Hum... Pode vir em qualquer um dessas pretas Preto Não vale em preto, não Se for Itália ou Espanha, é preto Daé Foi pra onde? Não, preta nem pensar Rússia Hum... Gold 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 82 Aperta em próximo e avança 80 80 O meu era quanto? 81 81 Ha! Mano meu, eu tô dizendo que eu vou ganhar Última chance Agora vou tirar o Cristiano Ronaldo Última chance Ou é o Cristiano Ronaldo Ou nada Última chance pra tu tirar alguma coisa Foi pra Espanha Preta Preta É o Rodrigo Rodrigo? É É não, é não Ah, é o laterais Quinta e direito Oitenta e perdido E aí? Boa Só pra te mostrar aqui como que eu vou ganhar Vou botar aqui agora o Cristiano Ronaldo Vamos ver aqui, ó Olha isso Pode vir Contratar E ganhei com um jogador de 81 de over Mano, agora vai vir alguém Não vai vir alguém O Orlando O Orlando Oitenta Oitenta e três Não Oitenta e dois Oitenta Esse aqui é oitenta, ele é um MLG Não é lateral Esse carinha que é bom, velho É muito bom Se vocês contratar ele Pode evoluir e botar no time gongi Ele é muito bom Muito bom mesmo Eu não me lembro quanto que ele fica de over Só que ele é muito bom A velocidade dele, o passe dele é muito bom Contato físico, resistência Eu gosto bastante dele Eu tenho ele lá na minha conta de Nubia Global Muito bom Então vamos apertar aqui em próximo E a gente vai rodar oito tentativas Aqui no Icon Movement Então Espero muito que venha a Robson Mano, eu quero muito essa cartinha, hein Quero muito Ó, o passe dele aqui, ó Deixa eu só mostrar pra vocês O passeio rasteiro dele O passeio alto dele Começa com oitenta e três O passeio rasteiro Começa com oitenta e sete Já pensou pegar ele? Meu meio campo vai ficar muito bom É... Escolins É... É não, é ele não É o lateral esquerdo É o lateral esquerdo Primeira tentativa já foi Icon Movement Lateral esquerdo Muito bom Lateral Top Ele fica quanto esse lateral? Oitenta e três Se a gente botar o escuro Noventa e cinco Oitenta e três? É... Não, noventa e três Quer dizer Já foi o primeiro Icon Movement, hein Então Vamos lá Vamos avançar Lembrando que a gente ainda tem mais sete tentativas, cara Sete tentativas Mano, manda o Robson Robson é muito bom Contratar Sem Vamos ver Foi pra onde? França França Não é Bola prata Vamos avançar Ó, esse aqui fica noventa Noventa e um Hã? Noventa, noventa e noventa Eu tenho ele Eu já tenho ele evoluído aqui na minha conta Eu pensava que era noventa e um Mas é noventa Mais seis tentativas Sem Vamos ver se a gente contrata Mano Manda o Robson Não é Agora eu vou te dar uma chance pra tu rodar Ó, Celtic Jogador repetido do Celtic Ó, tu acabou de tirar esse aqui Foi, né? Foi Foi, 76 Eu não me lembro se que você tem Então Roda aí Duas tentativas Vai lá Roda duas tentativas E tenta tirar o Robson Mano, se vier o Robson Esse carinha aqui vai ficar muito Ah, o Corey Eu já tenho Não, eu tenho esse outro daqui É, York É, Robson Robson Vamos lá Se foi na terra, é ele Vamos ver aí Foi pra onde? Inglaterra Inglaterra Vem É ele Vamos Bola prata É o James É o James Bola prata É o James Esse carinha fica quanto? 91 Bom, eu só que eu não uso o meio direito 6 Vai lá Bora lá Bola prata Sem moedas Ele vai vir Foi pra Inglaterra Vai ser ele de novo França Não vai vir Que droga, velho Camisa 10 Ó Mônaco Central avante Vamos vender aqui Uns olheiros É, uns jogadores aqui Pra gente rodar mais 3 tentativas Então vamos lá Rodar aqui mais 2 É, mais 3 tentativas Vai ser as últimas 3 tentativas Então Espero que venha Foi pra onde? Inglaterra Nessa? Bola gold Camisa 9 em Rashford Então Deixa eu ver ele mesmo É, é o Lingard Não, é o Martial É, Martial Martial tá jogando em camisa 9 Martial virou central avante Ele não era central avante não Não, ele era meia Ele era meia esquerda Se eu não me engano Eu sei que o Rashford é pela camisa 10 Ah, tá Não sabia não, velho Ele virou central avante E é um central avante legal Hum, um fichinho legal Martial Mais 2 tentativas Nossas últimas 2 tentativas Espero muito que venha esse cara aqui, ó Robson Vamos ver Vamos ver Contratar Mano Vamos lá A pessoa inteirinha de primeiro Inglaterra Inglaterra Vai Vai Bola gold Outra bola gold Fred Eu acabei de vender o Fred, mano Não Vende de novo Eu tinha dois Fred Eu vendi em um E agora Ah, fala sério Foi pra onde? Itália Não vai vir Fred Cristiano Ronaldo Ah, velho Esse aqui já é o terceiro que eu pego Cristiano Ronaldo Troca ele 3 vezes Eu não, velho Vender os 3 Acho que tem algum destaque Tem algum destaque Tem, mano Eu tenho uns 3 destaque Então vamos colocar aqui O escudo do Monstronite E vamos evoluir Aquele lateral que a gente pegou Lembrando que eu não vou mais rodar Aqui Nesse cube Do Monstronite Então Aqui Fechou Adeus Monstronite Já peguei Um dos que eu queria Então Vamos nessa Ele deve ficar 94 Não Eu já olhei Ele fica 90 E 3 mesmo E 3 Não é assim? Mais um pouquinho É, pelo menos É um lateral Porque se fosse Se viesse Aquele centravant Eu não ia pegar Tá aqui o garotão Vamos colocar ele aqui No lugar 95 Show de bola Já faz negação Uma escolha Aí sim Show de bola Se a gente tirasse O outro MLG Ia ser show Muito bom Mas vai ficar difícil Que eu não vou rodar mais lá Mas é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Um monstro A gente tirou aí É O lateral Não conseguimos O Robson MLG Mas conseguimos Pelo menos Um Icon É Deixa eu ver 800 moedas A gente conseguiu Um Icon 800 E a gente rodou Mais 3 aqui Na primeira tentativa A gente gastou 1100 moedas E a gente tirou Um Icon É Estamos no lucro ainda Para tirar Escolha A gente gastou E Quanto foi 35 tentativas 3.500 moedas É Mas pelo menos Valeu a pena Mas é isso Vou ficando por aqui Valeu E Fui Fui